Olha o Moacir, está chegando, caminhando no meio do povo Pro Vale do Araguaia, pra Mato Grosso, 11-3-6-3, esse é Moacir, gouto Ele na assembleia vai nos representar, o Vale do Araguaia vai ter o seu lugar Não há nome melhor, homem de respeito Eu quero o Moacir, deputado eleito Eu quero o Moacir, deputado eleito Eu quero o Moacir, deputado eleito